Pisa, pisa, pisa É de São Paulo, Wanda Nilson Cetier Simbora meu piseiro, simbora meu piseiro É de Lemos com o piseiro Vem! Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Quem quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Quem quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Se eu tô tirando onda num carranco rebaixado Deixa o som ligado, toma o som ligado Se eu vou na caldaria tomar um chão frigelado Deixa o som ligado, toma o som ligado Se eu vou curtir a noite com a gatinha do meu lado Deixa o som ligado, toma o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e empresário Deixa o som ligado, toma o som ligado Piso, piso Isso é piseiro, hein? Não confunda Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quando toco batidão, mais eu acho bom Quem quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quando toco batidão, mais eu acho bom Quem quiser brigar comigo e ver retado É falar mal do meu som e não deixar ligado Se eu tô tirando onda num carranco rebaixado Deixa o som ligado, toma o som ligado Se eu vou na caldaria tomar um chão frigelado Deixa o som ligado, toma o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e empresário Deixa o som ligado, toma o som ligado Se eu tô tirando onda num carranco rebaixado Deixa o som ligado, toma o som ligado Se eu vou na caldaria tomar um chão frigelado Deixa o som ligado, toma o som ligado Se eu vou na caldaria tomar um chão frigelado Deixa o som ligado, toma o som ligado Só tirando onda de playboy e empresário Deixa o som ligado, toma o som ligado Vai, vai doidão, vai doidão Pisa, pisa E aí, vai terminar Fica comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Fica comigo Bora meu piseiro, bora meu piseiro É de São Paulo, Vanderilson CD O Brasil de sucesso Aquele beijo sem amor, sem compromisso Você roubou o que já era prometido 24 horas dentro do meu ser Tudo que faço é pensando em você Se está sozinha ou está com outra alguém Se ele é ciumento, não importa, eu sou também Não quero jogar terra no namoro de ninguém Mas nesse prejuízo eu não quero ficar também E aí, vai terminar Fica comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Que eu tô doidinho, doidinho pra te amar E aí, vai terminar Fica comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Fica comigo Bora meu piseiro, bora meu piseiro Isso é dilema, sim Vem É no piseiro, é no piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro Vem Aquele beijo sem amor, sem compromisso Você roubou o que já era prometido 24 horas dentro do meu ser Tudo que faço é pensando em você Se está sozinha ou está com outra alguém Se ele é ciumento, não importa, eu sou também Não quero jogar terra na farofa de ninguém Desprejuízo, não fique não E aí, vai terminar Fica comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Que eu tô doidinho, doidinho pra te amar E aí, vai terminar Fica comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Fica comigo É dilema, sim Bum piseiro Bum piseiro Ei, bora Nem eu sei pra onde Vamos embora Bora, bora Bora, bum piseiro É de São Paulo Vanderilson CD Vem, quando eu lembro assim, vai Se eu te currar lá no meu cafofo Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Eu vou te jogar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se acabar De fogo não nego Também não arrego Olha, vambora 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 se entrosar Vambora 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 se acabar Vambora Vambora Só no ralo e rola Só no xênhê Olha o piseiro, olha o piseiro Joga baixinho, joga baixinho assim, ó É no piseiro, é no piseiro Vai, vai, vai Se eu te currar no meu carpo, você vai ficar É louca, louca de prazer O couro vai comer Eu vou te jogar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar De pouco não nego Também não arrego, olha Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Bora se pegar Pisa, bora, bora Bora se acabar Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se acabar Bora, 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 bora Só no ralo e rola, só no cheio O que que é isso? É dilemas no frisê, é dilemas no frisê Vai, bora, vai, bora É dilemas no frisê É dilemas no frisê Pra falar de amor Você fala que já acabou Que entre nós já não existe amor Mas não é bem assim, sei que gostar de mim E a nossa história não tem fim E você disse que não me quer mais Que pra você agora tanto faz Mas a gente não manda no coração O sentimento vai além da ração Da ração Eu sei que você fica louca Quando eu beijo a sua boca Bem devagarinho eu vou tirando a sua roupa Eu sei que você gosta demais Se o meu beijo te satisfaz Todo dia você pede mais, mais Eu sei que você fica louca Quando eu beijo a sua boca Bem devagarinho eu vou tirando a sua roupa Eu sei que você gosta demais Se o meu beijo te satisfaz Todo dia você pede mais, mais E pra cantar essa comigo Eu convido Alex Aguiar O biselê é nosso, Edi E você fala que já acabou Que entre nós já não existe amor Mas não é bem assim Sei que gosta de mim E a nossa história não tem fim E você diz que não me quer mais E pra você agora tanto faz Mas a gente não manda no coração O sentimento vai além da ração Da razão Da razão Eu sei que você fica louca Quando eu beijo a sua boca Bem devagarinho eu vou tirando a sua roupa Eu sei que você gosta demais Se o meu beijo te satisfaz Todo dia você pede mais e mais Eu sei que você fica louca Eu sei que você gosta demais Se o meu beijo te satisfaz E todo dia você pede mais e mais Valeu, Henrique, sangue Tamo junto, Edi Ed Lemos vai tocar, chama nós E a galera vai curtir com nós Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Ed Lemos vai tocar, chama nós E a galera vai curtir com nós Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Em toda tribo essa batida é aceitada Se você quer curtir um forró do bom Rola com nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir um forró do bom Rola com nós, vem, vem Ed Lemos vai tocar, chama nós E a galera vai curtir com nós Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Olha o pezinho do sucesso Ed Lemos vai tocar, chama nós E a galera vai curtir com nós Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Ed Lemos vai tocar, chama nós E a galera vai curtir com nós Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Em toda tribo essa batida é aceitada Se você quer curtir um forró do bom Rola com nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir um forró do bom Rola com nós, vai, vai Ed Lemos vai tocar, chama nós E a galera vai curtir com nós Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Ed Lemos vai tocar, chama nós E a galera é no pezinho É no pezinho Os mano e as mina, todo mundo curtindo o piseiro Ed Lemos no piseiro Se ligou Vai, vai, no pezinho, no pezinho Valeu parceiro Pra falar de amor É de São Paulo Vanderilson CD Não me diga o que eu quero escutar Dessa vez Por muito tempo eu brinquei de ignorar O que você fez O que você fez Me roubou de mim Me deixou assim Implorando por pedaços Desse nosso amor Que é tão errado Não precisa mais provar Me machuca, vê você tenta Suas desculpas eu já decorei Não ficou mais fácil pra mim Não precisa mais dizer Que eu nunca mais vou esquecer Porque talvez já tenha dado a nossa hora Eu vou juntar os meus refrões e vou embora Flores Pra falar de amor Não me diga o que eu quero escutar Dessa vez Por muito tempo eu brinquei de ignorar O que você fez O que você fez Me roubou de mim Me deixou assim Implorando por pedaços Desse nosso amor Que é tão errado Não precisa mais provar Me machuca, vê você tenta Me machuca, vê você tenta Suas desculpas eu já decorei Não ficou mais fácil pra mim Não precisa mais dizer Que eu nunca mais vou esquecer Porque talvez já tenha dado a nossa hora Eu vou juntar os meus refrões Eu vou juntar os meus refrões e vou embora Não precisa mais provar Me machuca, vê você tenta Suas desculpas eu já decorei Não ficou mais fácil pra mim Não precisa mais dizer Que eu nunca mais vou esquecer Porque talvez já tenha dado a nossa hora Eu vou juntar os meus refrões e vou embora Fala aí, Timu Fala aí, Timu Fala aí, Timu Fala aí, Timu Fala aí, Timu